Parabéns, parabéns, parabéns a você Vamos cantar com alegria. Parabéns, parabéns, parabéns a você Vamos cantar com alegria. Parabéns, parabéns a você Parabéns para você, eu vou votar Parabéns para você, eu vou pedir Nessa data repetir Desses vinte anos, eu vou votar Parabéns para você, 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 eu vou votar Amém. Vamos cantar com alegria, parabéns pra você, parabéns pra mim, parabéns pra você, vamos cantar com alegria, parabéns pra você. Eu fiz um sinto novo, suas lágrimas já passamos, é lembrança do futuro que chegou a se assentar. Parabéns, parabéns pra mim, parabéns pra você, vamos cantar com alegria, parabéns pra você. Viva o aniversário! Viva aboarda, viva o aniversário! Viva o aniversário! Está acima, amiga, aqui está acima. Está acima.